Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei de noite sem parar Pra nossa casa não deixar nada faltar Um certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outra me bebendo Mas um dia quando eu voltei E eu bebi foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Eu relembro que eu fui para o garimpo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei de noite sem parar Pra nossa casa não deixar nada faltar Um certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa tinha saído pra rua Estava com outra me bebendo Mas um dia quando eu voltei E eu bebi foi pra valer Hoje eu não quero mais Hoje eu não quero mais Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Quando eu cheguei do garoto Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outra E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer com mulher A lei da Yama Meu amor Eu ainda estou chorando A lei da Yama Quero que volte Ainda estou te esperando A lei da Yama Meu amor Eu ainda estou chorando A lei da Yama Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garoto Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com outro E o cara E o cara eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer com mulher A lei da Yama A lei da Yama Meu amor Meu amor Eu ainda estou chorando A lei da Yama Quero que volte Ainda estou te esperando A lei da Yama A lei da Yama Meu amor Eu ainda estou chorando A lei da Yama Quero que volte Ainda estou te esperando A lei da Yama Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me beija Me assa Já tento nas manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vier Vou matar Seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobri-la de beijo Te levar pra cama E te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver As suas manias As suas manias As suas manias De me provocar Vou te matar de prazer Vou te matar de prazer Pra você ver Pra você ver Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Pra fazer amor Comigo na minha cama Eu vou te matar de prazer Eu vou te matar de prazer Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar de prazer Eu vou te matar de prazer Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demore amor Me fazer feliz Você eu sempre quis Mas venha amor Não demore amor Se não vou chorar Posso até me embriagar Mas não demore amor Eu estou sofrendo My love My love Want to be Eu estou querendo You love My love Want to be Amigo garçom Traz mais uma cerveja Estou apaixonado É grande a dor Que está no meu peito Aceito a solidão Não demore amor Me fazer feliz Me fazer feliz Eu estou querendo 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 Eu estou ter realidade Eu estou querendo Eu estou querendo Ent 76 Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Na minha vida tudo é ruim Quero afagar seus cabelos Eu quero morrer de amor Tânia, quero que tu saibas Que sem você eu nada sou Tânia, Tânia, meu grande amor Tânia, sem você eu nada sou Tânia, Tânia, meu grande amor Tânia, sem você eu nada sou Tânia, meu grande amor Tânia, meu grande amor Tânia, sem você eu nada sou Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a mordomia O luxo, riqueza e alegria Não se lembra desse jovem sofredor Eu sofro e imploro seu amor Que te pede pelo menos por favor Que você não reconhece este amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você volta pra mim Eu sou homem, vou te amar até o fim Eu sou homem, vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você volta pra mim Eu sou homem, vou te amar até o fim Eu sou homem, vou te amar até o fim Eu sou homem, vou te amar até o fim Se inscreva no canal. Quando eu chego em casa, que procuro a minha mulher. Quem me fala é o vizinho, ela saiu lá pra o cabaré. Então nesse exato momento, eu não tenho mais nada a dizer. Porque o meu salário é pouco, ela foi ganhar dinheiro para nós sobreviver. Ai, eu fico fumando, chorando e chamando o seu nome. É que o vizinho me lembra, ela é irmã de Lady Anne. Então é a família toda, vizinho eu sou obrigado a te falar. Ontem eu vi a mãe da Lady Anne, bebando a caída na mesa daquele bar. A mãe da Lady Anne, não presta não. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. A mãe da Lady Anne, não presta não. Oh, 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 oh. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. Ela falava, que a Lady Anne, não tem coração. Ter traído homem como o Johnny, um gato lindo, é um gostosão. A mãe da Lady Anne, não presta não. Oh, 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 oh. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. A mãe da Lady Anne, não presta não. Oh, 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 oh. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. A mãe da Lady Anne, não presta não. Oh, 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 oh. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. A mãe da Lady Anne, não presta não. Oh, 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 oh. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. Ela falava, que a Lady Anne, não tem coração. Ter traído homem como o Johnny, um gato lindo, é um gostosão. Ai! A mãe da Lady Anne, não presta não. Oh, 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 oh. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. A mãe da Lady Anne, não presta não. Oh, 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 oh. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. Estava lá naquele bar, só pra mimar de paixão. Eu já encontrei muitas mulheres E queria seguir a minha estrada Mulheres sinceras e fiéis Mas nenhuma delas eu amava Eu brincava com seus sentimentos Zombava e não levava nada a sério Agora vejo tudo diferente A minha vida parece seu mistério Hoje estou amando alguém E sei que ela é uma mulher bandida Sou louco por ela Não vivo mais sem ela O grande amor da minha vida Hoje estou amando alguém E sei que ela é uma mulher bandida Sou louco por ela Não vivo mais sem ela O grande amor da minha vida Mulher bandida Conhece todas as manias de amar Faz tudo aquilo que o homem mais precisa E não tem jeito para não se apaixonar Mulher bandida Conhece todas as manias de amar Faz tudo aquilo que o homem mais precisa E não tem jeito para não se apaixonar Eu já encontrei muitas mulheres E queria seguir a minha estrada Mulheres sinceras e fiéis Mulheres sinceras e fiéis Mas nenhuma delas eu amava Eu brincava com seus sentimentos Zombava e não levava nada a sério Agora vejo tudo diferente A minha vida parece seu mistério Hoje estou amando alguém E sei que ela é uma mulher bandida Sou louco por ela Não vivo mais sem ela O grande amor da minha vida Hoje estou amando alguém E sei que ela é uma mulher bandida Sou louco por ela Não vivo mais sem ela O grande amor da minha vida Mulher bandida Conhece todas as manias de amar Faz tudo aquilo que o homem mais precisa E não tem jeito para não se apaixonar Mulher bandida Conhece todas as manias de amar Faz tudo aquilo que o homem mais precisa E não tem jeito para não se apaixonar Mulher bandida Conhece todas as manias de amar Faz tudo aquilo que o homem mais precisa E não tem jeito para não se apaixonar Mulher bandida Conhece todas as manias de amar Faz tudo aquilo que o homem mais precisa E não tem jeito para não se apaixonar Vamos ao contato para o show 085-98738-6256 Obrigado! Ela chega feito Ela chega feito Um vulcão Um vulcão Um vulcão Embatindo o meu coração E sei Sei, enlouqueço Ela chega com o seu jeito parceiro Me deixando louco, feiticeiro E sei, enlouqueço Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco, louco De amor Ela é tão bonita Bonita e carinhosa Ela é tão bonita Bonita e gostosa Vem, meu inconsciente E sei, enlouqueço Ela chega com o seu jeito parceiro Me deixando louco, feiticeiro E sei, enlouqueço Ela é tão bonita Ela é carinhosa Por ela eu sou louco, louco De amor Ela é tão bonita Bonita e gostosa Ela é tão bonita Bonita e carinhosa É só um vulcãozinho Vem pegar fogo no papai Ai, que mulher gostosa Gostosa, tá demais Ai, que mulher gostosa Gostosa, tá demais Gostosa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto